Shorts e short saias Para você que sempre acompanha pelo meu status de shorts jeans, corredas e saias sociais Agora chegou a nova coleção de shorts e short saias em begaline com cores variadas Diversos modelos e acompanhado de cinto forrado Temos também as blusas com detalhes diferenciados, cores variadas e bem trabalhadas Um luxo Informa agora o seu CEP, vou fazer uma simulação junto aos correios e 20 shorts Seu lucro será de 100% no mínimo Com certeza você fará uma ótima aquisição